Nova etapa da operação dupla face prende quatro pessoas. A polícia investiga a cobrança de propinas por agentes públicos em troca da liberação de avarás e de obras na construção civil. Nada a procurar, a ex-secretária de Joinville mantém silêncio na audiência da CPI que investiga irregularidades na área da saúde. Frio com prejuízos de água em Santa Catarina. Muitos produtores estão apreensivos, já que as perdas só poderão ser calculadas no decorrer da safra. Medida indigesta, possível retorno da CPMF já preocupa os setores produtivos de Santa Catarina. Eles defendem uma reforma administrativa e não a cobrança de mais impostos. Outro anúncio do governo federal vem causando temor ao corte de verbas que pode afetar o agronegócio do Estado. Por isso, o Fórum Parlamentar Catarinense já está atuando para reverter a situação. E ainda no futebol, Criciúma joga diante da torcida hoje à noite, sem luca, que foi emprestado para o Corinthians. Bom, a cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Uma nova etapa da Operação Dupla Face prendeu mais quatro pessoas. A operação foi deflagrada no dia 24 de agosto, em Itajaí. A operação investiga a atuação de agentes públicos em esquemas de favorecimento por meio de propina na liberação de alvarás e de obras ligadas à construção civil. O nome dos quatro presos na nova fase da Operação Dupla Face foi divulgado na tarde desta segunda-feira. Três agentes públicos e um privado estão entre os presos pelo GAECO. E são eles, o vereador Afonso Arruda, que na primeira etapa da operação, teve o gabinete alvo de um mandado de busca e apreensão. O irmão dele, o arquiteto Tito Arruda, e o ex-diretor da Secretaria de Urbanismo, Sérgio Ardigó, que já tinha sido preso temporariamente pelo GAECO. Além do servidor público concursado, Emerson Ricardo da Fonseca, técnico da Secretaria de Urbanismo. Cinco mandados de busca e apreensão também foram cumpridos na tarde de ontem, em casas e empresas dos envolvidos. Das quatro prisões, duas são temporárias e duas preventivas. Os acusados já estão no complexo penitenciário da Canha Unduba, em áreas isoladas. A Operação Dupla Face foi deflagrada no dia 24 de agosto, quando os servidores do primeiro escalão da Prefeitura de Itajaí foram acusados de participar em de esquemas, onde criavam dificuldades, como no caso da liberação de Alvaraz, para depois vender as facilidades. As investigações da operação duraram sete meses. Desde então, 13 pessoas já foram presas. O ex-secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Douglas Cristino, o ex-procurador-geral do município, Rogério Ribas, e o advogado André Xavier, continuam no complexo prisional da Canha Unduba, em Itajaí. Procurado pela nossa equipe, o advogado Claudinei Fernandes, que representa Afonso Arruda, Tito Arruda e Sérgio Ardigó, falou que está trabalhando no processo e, por enquanto, não vai se manifestar sobre o assunto. A assessoria da Prefeitura informou que não foi comunicada sobre a prisão do servidor Emerson Ricardo da Fonseca, pela Justiça, e, por enquanto, não irá se manifestar. E o ex-secretário de Saúde de João Ervilho compareceu hoje à CPI, que investiga os problemas de falta de medicamentos e a não diminuição de filas por exames e cirurgias. Mas, durante o tempo que durou a audiência da CPI, ele não respondeu a nenhuma das perguntas. A sessão da CPI da Saúde durou cerca de uma hora e meia, e foi tumultuada por alguns momentos. Mas o que mais se esperava, que era a inclusão de novas informações que pudessem ser anexadas ao relatório, não aconteceu. O ex-secretário de Saúde, Armando Dias Pereira Júnior, não respondeu a nenhuma das perguntas. Bom dia a todos. Como eu represento na comissão, os senhores geradores, como foi colocado o direito de permanecer calado, eu gostaria de permanecer calado durante o questionamento. Com certeza a gente sabia que o depoente não iria responder as perguntas, até porque já responde também na questão da esfera judicial, né? Armando Dias Pereira Júnior responde na justiça a suspeita de fraude em documentos que indicaram a diminuição da fila de espera por exames e cirurgias na rede pública municipal. De acordo com a ação, pacientes teriam sido retirados da fila sem receber o atendimento. Ele deixou a Secretaria de Saúde no começo do ano passado por determinação da justiça. Na próxima semana, os vereadores que compõem a CPI da Saúde vão trocar a sessão por outra atividade. Eles vão visitar os postos de saúde para acompanhar de perto o problema da falta de medicamentos. A gente passa em mais de 50 postos, mas nós vamos tentar, se Deus quiser, no mínimo uma boa parte deles, se não todos, mas uma boa parte deles, ir de encontro sim para poder resolver esses problemas. E a seguir safra prejudicada, frio que encantou turistas na serra, trouxe preocupação para os produtores de frutas na região. E ainda obras de duplicação da BR-470 devem se estender até 2022 e vão sofrer redução de 30% no orçamento. A geada registrada no fim de semana vai comprometer a safra da maçã em Santa Catarina. Na região serrana, onde os prejuízos foram registrados, muitos produtores estão apreensivos, já que as perdas só poderão ser calculadas no decorrer da safra. As temperaturas negativas que mudaram as paisagens da Serra Catarinense no fim de semana trouxeram alegria para os turistas e preocupação para os produtores de frutas. No tomado de seu Pedro, o estrago é visível. Essas flores que dariam origem à maçã foram completamente queimadas pela geada. Foi muito forte. Ela foi muito forte porque ela atingiu aqui, coisa que eu não tinha sentido ainda. Muitas frutinhas aí já queimaram. É. Pelo que a gente conversa já com os técnicos, eles olham e dizem, olha, essa pronta, não tem mais recuperação. Algumas plantações que atingiram o período de floração antes do previsto, por causa do calor no mês de agosto, não resistiram aos 6 graus negativos do fim de semana. A geada hoje foi o ponto principal dos danos, mas nós aqui na região já tivemos o inverno um pouco fora do normal. Em agosto tivemos alguns dias com temperaturas bem acima da média. Isso tudo já vinha prejudicando o desenvolvimento das macieiras. Mas além da maçã, as frutas de caroço, como a meixe, o pêssego e também a uva chardonnay, que já estava numa maturação precoce, também foram atingidas pela geada. Mas os prejuízos exatos com esse frio intenso só poderão ser calculados no decorrer da safra. Não conseguimos definir o percentual ainda de perdas, justamente pela florada ainda não está tão adiantada em todos os pomares. A expectativa de cerca de 2 mil produtores, como o seu Pedro, é de que as flores, que ainda não brotaram, sejam a salvação do pomar. O gole é esperar, não tem outra saída, esperar para ver o que sobra. E a quarta-feira será de temperaturas altas, podendo chegar aos 31 graus no decorrer do dia no Oeste e Vale do Itajaí. Na Serra Catarinense, mínima de 13 graus, podendo chegar aos 24 durante a tarde. No litoral Sul e Grande Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 24. No litoral Norte e Planalto Norte, a máxima chega aos 28 graus. Mas fica o alerta para as pancadas de chuva, que devem ocorrer durante o dia, devido à elevação das temperaturas no estado. Sabe aquele aplicativo de celular tão usado para bate-papo? Agora ele será um aliado no combate à dengue. A Secretaria de Saúde de Chapecó vai utilizar o WhatsApp para repassar orientações à população. Uma ferramenta gratuita e bastante usada no dia a dia. Mas desta vez, o aplicativo do celular deverá servir para repassar orientações sobre a situação da dengue em Chapecó. O cadastramento foi realizado um trabalho junto com os alunos da Secretaria Municipal de Saúde e da Gestão Estadual, onde eles têm um checklist para eles também estarem atentos e fazerem essa busca em suas residências no combate aos focos e os criadores. E aí eles trazem para nós um cadastro, onde possui nome, endereço e os telefones. E a partir de então se faz um cadastro por bairros. Cria-se grupos por bairros, onde posteriormente nós vamos utilizar para enviar informações e também ações no combate à dengue. Diariamente, as agentes de combate às endemias visitam todos os bairros do município para fiscalizar as residências. Cobertura de caixas d'água e recolhimentos de pneus viraram ações do cotidiano. E pelo menos 96 mil objetos que poderiam acumular a água já foram recolhidos. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, neste ano já foram registrados 612 focos do mosquito da dengue. 34 pessoas contraíram a doença aqui em Chapecó e outras 13 fora do município. Segundo o último levantamento da Vigilância Epidemiológica em Santa Catarina, neste ano já foram registrados mais de 9 mil casos de dengue, Sendo que 3.568 foram confirmados, aproximadamente 6 mil focos foram encontrados em residências e empresas no Estado. Obras de duplicação da BR-470, que teriam a conclusão prevista para 2017, devem se estender até 2022. Além disso, o governo federal ainda anunciou a redução de 30% no orçamento. Em dois anos, os quatro lotes da BR-470, que foram licitados para serem duplicados, seguem diferentes ritmos. Em alguns trechos, há trabalhos, em outros, apenas as demarcações. Mas tem situações piores. Por causa da demora nas desapropriações, já é possível observar o abandono das obras em alguns pontos. Uma análise feita pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, apresentada nesta segunda-feira, mostrou que no lote 4, entre Blumenau e Indaial, não há sinais de obras. A situação está feia, está difícil. A gente vai que nem eu, daqui a pouco eu vou para lá, para a praia, aí daqui a pouco ali eu já pego uma fila, né? E daí tem que esperar, tem que ter paciência. Os trabalhos que estavam com a conclusão prevista, para encerrar em 2017, devem se prolongar. O novo prazo, anunciado pelo governo federal, estende para 2022, a conclusão da duplicação. Além disso, o governo federal já anunciou a redução em 30% do orçamento destinado às obras. A BR-470 é a principal ligação do Vale do Itajaí, Norte e Oeste do Estado, com os portos e o litoral. É responsável também por atender a um setor industrial com 21 mil estabelecimentos, que empregam 378 mil trabalhadores. A obra não está ligada somente ao desenvolvimento, mas à segurança da via. Quem utiliza a rodovia sabe da importância da duplicação. Duplicado, chegava, adiantava o serviço, rendia mais para a empresa e para mim, né? Acabamos perdendo dinheiro com o atraso no trânsito, né? E hoje é o mais complicado, é isso? Da região nossa de Blumenau a Indaial, todo dia o trânsito está parado, tudo parado. E a dificuldade que a gente tem que a gente usa, tanto nos horários de pico, tanto para vir quanto para voltar. Então, a complicação é a ida e a volta, que é o que a gente usa mais, né? As obras de duplicação da BR-470 foram contratadas em quatro lotes, entre julho de 2013 e junho de 2014. O primeiro parte de navegantes e segue até a BR-101. São aproximadamente 18 quilômetros. O segundo lote compreende o subtrecho entre a BR-101 e Gaspar. O terceiro subtrecho foi demarcado na região de Blumenau, entre os quilômetros 44,9 e 57,8. O quarto e último lote previsto vai de Blumenau ao acesso para a Indaial. E depois do intervalo, as informações do futebol, com apoio da torcida, o Criciú entra em campo hoje à noite e só pode pensar em vitória. E ainda, na hora do desempate, a expectativa para o grande clássico de amanhã entre Figueirense e Havaí, no primeiro turno, deu 1 a 1. Futebol, o Criciúma tem uma partida importante hoje à noite, a partir das 8h30 no Elberto Wilson. E só a vitória interessa ao Tigre. Após ter empatado contra o Macaé, no Rio de Janeiro, o Tigre volta a ter um desafio dentro de casa. Nos últimos cinco jogos, foram três empates, uma vitória e uma derrota. Contra o Sampaio Correia, hoje à noite, o Tigre precisa de um bom resultado para seguir na briga pelo acesso. Para este confronto, o técnico Petkovic poderá contar com o retorno do volante Marcão, que cumpriu suspensão automática na rodada passada e agora fica à disposição. Eu quero todos à disposição e ter essa dor de cabeça, para realmente não saber com quem começar, até o último momento de decidir, que tem umas, digamos, disputas saudáveis nas posições. Aí torna o time mais competitivo, com mais qualidade, mais opções. E isso é bom. Para o jogo de hoje, o Carvoeiro quer mais uma vez a casa cheia para ajudar a empurrar o time. Os sócios em dia podem levar um amigo de graça, para acompanhar Criciúma e Sampaio Correia. E para essa partida, o time não vai poder contar com o atacante Luca. Ele acaba de ser emprestado ao Corinthians até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. E pela Série A, cresce a expectativa para o grande clássico de amanhã entre Figueirense e Havaí. Os dois times precisam da vitória, que passa a ser fundamental para a permanência na chamada elite do futebol brasileiro. Dessa vez, todos os caminhos levam ao escarpele. Figueirense e Havaí fazem amanhã o maior clássico de Santa Catarina. Os dois times já se enfrentaram 433 vezes na história. O retrospecto aponta 151 vitórias do Albe Negro e 143 do Leão da Ilha. No primeiro turno do Brasileirão na ressacada, o jogo terminou empatado em 1 a 1. Os dois times não estão bem na classificação. O Figueirense, com 27 pontos, está na 16ª posição. Nos últimos quatro jogos, três derrotas e um empate. O time levou dez gols e marcou apenas dois. Na porta da zona do rebaixamento, com um clássico pela frente, Celsinho vê o problema do Figueirense no psicológico dos jogadores. É mais mental mesmo do que físico e técnico. E nesse momento, acho que nós temos que melhorar isso. O Havaí está numa situação ainda mais difícil. Mesmo com a vitória por 2 a 1 contra o Goiás, o tiro permaneceu na zona do rebaixamento. É o 18º com 26 pontos. Para o zagueiro Emerson, autor do primeiro gol no jogo do fim de semana, o clássico vai ser uma espécie de divisor de águas. Testeza que tem um gostinho a mais, é um campeonato brasileiro, um campeonato nacional e um clássico, né, que motiva todos os jogadores. Na Arena Joiviri, o Jack recebe o Sport Recife, que está na décima posição na tabela. O tricolor catarinense continua na vice-lanterna e precisa somar pontos para tentar sair da zona do rebaixamento. O time vende uma derrota por 3 a 0 para o Corinthians e sabe que a equipe de Pernambuco também é forte. Os caras têm uma condição muito superior a nós, têm uma folha de pagamento muito maior que a nós, então têm armas mais poderosas que a nossa para o jogo de amanhã. E o torcedor, dentro de casa, vai nos ajudar a fazer a diferença. Porque o torcedor, ele é inteligente. Ele sabe que o time tem dificuldade técnica, mas ele está vendo que o time está indo no limite. E no complemento da rodada, a quinta-feira, a Chapecoense vai enfrentar o São Paulo no estádio do Morumbi. Esse jogo marca a estreia do novo técnico do Verdão, Guto Ferreira, que foi apresentado hoje à tarde para o elenco do clube. E ainda a expansão de mercado. Os jovens empreendedores tiveram a oportunidade, hoje na capital, de fazer novos negócios com a Suíça. E você vai ver também os impactos da devida volta da CPMF para a economia catarinense. Chegou a hora de fazer uma pós-graduação que vai dar ainda mais valor ao seu currículo. O SENAC tem excelentes oportunidades de cursos que unem de maneira muito inteligente a teoria com a prática do mercado. Venha se especializar com um corpo docente muito experiente, formado por mestres e doutores. Chegou a hora de ser especialista. Faculdade SENAC. É pós-graduação para se destacar. É pra já. Informe-se em sc.senac.br. Pensou móveis? Pensou queires? A número um. São quartos, salas, cozinhas. A maior variedade com descontos incríveis. E mais, com a parcelinha que cabe no seu bolso. Roteiro seis portas. De mil e oitenta e oito, por somente oitocentos e noventa a vista ou sessenta mensais. Cozinha quatro peças. De oitocentos e noventa. Por apenas seiscentos e noventa e oito a vista ou cinquenta mensais. Conjunto box, casal, molas. De setecentos e noventa e oito. Por quinhentos e noventa a vista ou quarenta mensais. Queires. A número um em móveis. A CELS Colabonto oferece tratamentos odontológicos em seus cursos de atualização em Implantes inventários, aparelhos ortodônticos, rotas inventária e estética avançada. Ajudamento de consultas. Três, três, oito, um, nove, quatro, vinte e quatro. Bandi Cidade. Oferecimento. Queires. Pensou móveis? Pensou queires? A número um. Oportunidade de negócios. Nessa manhã, jovens empreendedores e empresários experientes do ramo tecnológico compartilharam a possibilidade de fazer novos negócios com a Suíça. A expansão de mercado é tendência no setor, com destaque aqui para a capital. O evento reuniu empresários e futuros exportadores brasileiros de produtos, serviços e ideias. A ação faz parte de um programa de internacionalização de negócios que quer incentivar que as empresas locais se estabeleçam em novos mercados. Aqui no Brasil, a Suíça é o sexto maior investidor. O representante do consulado suíço explica que depois de mapear as regiões brasileiras, o governo de lá encontrou em Florianópolis oportunidades promissoras, especialmente no ramo da tecnologia e inovação, onde novos investimentos estrangeiros podem continuar surgindo. Isso é muito interessante para nós, é um ecossistema fértil de empreendedorismo e nós achamos que é perfeitamente uma sinergia entre o que nós representamos e o que Florianópolis representa. Já para a CATE, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia e Inovação, para a produção intelectual não existem barreiras e é preciso pensar em expansão tecnológica desde a concepção das empresas e sair ganhando mesmo com o atual momento econômico nacional. Você tem a possibilidade de você exportar suas tecnologias e receber em euro, receber em dólar e trazer divisas para o nosso país. Então nesse momento está muito favorável. A questão do dólar é isso, às vezes para alguns setores não é tão bom, mas para quem exporta é extremamente favorável. A Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, que tem cerca de 3 mil empresas associadas, avalia que as oportunidades não são restritas ao setor e que vários segmentos podem se beneficiar com a aproximação dos países. A gente tem essa oportunidade para todas as empresas ligadas ao setor de varejo, de comércio, de indústria, para expandir seus negócios para outras localidades. O novo pacote de medidas anunciado ontem pelo governo federal está desagradando os setores empresariais de Santa Catarina. A preocupação é com o resultado que os cortes nos repasses e o aumento de impostos podem causar a longo prazo. Para o presidente da Fiesc, as medidas não incentivam a recuperação do crescimento da economia e tendem a tirar de circulação os valores que vão voltar ao governo em forma de impostos. O setor industrial ainda lamenta a redução de 30% nas alíquotas pagas ao sistema S, como o Senai, por exemplo. A curtíssimo prazo nós vamos ter um aumento da arrecadação para o governo, mas no médio prazo a elevação dos tributos vai agravar a situação da economia, vai desacelerar ainda mais a economia. Nós vamos jogar muito para frente o processo de recuperação. No legislativo catarinense, a preocupação do presidente da Comissão de Agricultura é com a diminuição do subsídio dado pelo governo às commodities. Com queda de 1,1 bilhão para 600 milhões de reais, o setor já se prepara para pagar mais e os impactos devem ser vistos nos preços dos produtos ao consumidor. Se há um setor que vai ter crescimento positivo nesse ano, segundo dados que nós temos, é o setor do agronegócio. E quando se fala em cortes, em investimentos no agronegócio, é ir na contramão da economia. Já para este economista, a volta da CPMF é o ponto central. O imposto sobre transações financeiras será de 0,2%, menor do que era no passado e deve ser temporário. Na avaliação do especialista, para o cidadão comum não haverá tanta diferença, mas mercados de ações e novos investimentos podem sentir mais. Mas a medida, segundo ele, é uma das possíveis para o enfrentamento da instabilidade da economia. A população vai ser controlada justamente pelo aumento do superávit e pela manutenção da taxa de juros no nível que está hoje, mas que pode, na medida que a economia volta crescer, ser reduzido e aí ajuda a economia a crescer de novo. Com o pacote de medidas anunciado ontem, o governo também pretende economizar e já anunciou mais um corte de 26 bilhões de reais no orçamento previsto para 2016. Com a arrecadação das novas receitas, a expectativa é cobrir o déficit financeiro do país e alcançar um superávit primário de 0,7% do PIB no ano que vem, mas a proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. E antes de encerrarmos, vamos dar uma olhada no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento intenso, principalmente para quem deixa a ilha de Santa Catarina. Agora em Florianópolis, 21 graus. E vem aí o Jornal da Band, uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho